Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero nada. 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 Eu não quero nada.